Em Pinheiro, moradora aqui do bairro da Cremação, nós temos uma grande vitória para a comunidade porque aqui todo mundo sabe, Belém inteira sabe, que aqui é um ponto crítico de alagamento nos períodos de chuva, fica tudo intransitável, as casas são invadidas pelas águas muitos moradores aqui já perderam várias coisas, mas agora a gente vê a possibilidade disso acabar com a realização dessa obra. O Promabem está executando, retomando, como podem ver, o canal aqui é estreito essa obra que vai aqui da Fernando Guilhom até Padre Oitico com o alargamento desse canal vai resolver e muito os nossos problemas aqui. O governo do Edmilson, comprometido com a melhoria da qualidade de vida do povo e vem retomar a obra, que agora de fato vai acontecer e vai trazer um grande benefício que é cessar os alargamentos da rua, uma conquista que a gente precisa, nós precisávamos para melhorar a nossa qualidade de vida.